Três homens encapuzados e armados assaltaram na manhã desta segunda-feira uma farmácia onde também funciona um correspondente bancário na Avenida Cisbrasil, no centro de Arroio do Sal. Os criminosos renderam os funcionários e roubaram uma quantia não informada em dinheiro. Eles também levaram pertences das vítimas. Policiais militares realizam buscas na região e a Polícia Civil deve investigar o caso.